Depois da intertela, desce 3 centímetros. Feito uma preguinha, aí vamos pedir mais ou menos, pode ser dois dedos, para fazer a outra preguinha. Aqui é o local onde vamos pregar o rodízio, aqui nós vamos até na altura onde foi parado aqui ó, então a outra preguinha. Agora nós fazemos a segunda, pegamos, medimos ao meio de novo, ó, partir da última preguinha, e vamos fazer uma outra preguinha. Mais dois dedos, medimos mais dois dedos. Vamos fazer a outra preguinha. Três dedos para baixo. Agora nós pedimos aqui ao meio de novo. E ela vai ficar bem centralizada. E ela vai ficar bem centralizada. Mais dois dedos. Mais dois dedos. Três dedos para baixo. Mais dois dedos. Vamos medir ao meio. Vamos fazer a outra preguinha. Fazer para não precisar medir para a fila. Olha. Vamos medir ao meio. Vamos fazer a outra preguinha. Você vai não precisar medir para a fila. Três dedos para baixo, outra do latim, mais dois dedos. Fazemos a mesma cor, a última. Agora nós vamos pegar os rodízios, aqui estão os rodízios e um terminal. Pega a agulha, então você pega assim de longe para não precisar dar nó. Deixa eu passar um pouquinho e dar um nó aqui. Quase vamos pegar o rodízio. Não precisa muito de pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vamos... Aqui na pontinha não precisa preguir. Vamos partir para o outro. Bem no meiozinho. E assim faz a mesma coisa com os outros até chegar no final. Bem pessoal, já terminamos de pegar o rodízio. Agora nós vamos pregar o terminal. Tchau. 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 E aí. E aí. , Pronto. Tá feita a cortina. essa cortina é um exercício de 1,40m depois de feito as preguinhas e ficou só com 1,25m então se a sua janela tiver mais do que isso você vai precisar de espaço ou mais aí, coloque quantas partes for necessário para forçar uma janela um exercício de 1,25m